2023 mal começou e a gente já sabe que esse é o grande ano dos concursos de procuradorias. E mais que isso, dentro de um grande ano, com tantas oportunidades, as responsabilidades também aumentam muito. Porque você vai ter chance efetiva de ser aprovado. Mas você está preparado para isso? Você sabe o que fazer para chegar lá? Será que não existe alguma dúvida, algum receio, alguma insegurança? Algum dia você acorda com muito material para estudar e pensa assim, nossa, será que eu estou estudando certo? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? É pensando nisso que a gente vai fazer um acompanhamento no início do curso. Esse acompanhamento especial de 30 dias é justamente para responder essas suas perguntas, para te direcionar. A gente vai fazer um raio-x completo dos alunos. Eu vou mandar para vocês um formulário longo, extenso, minucioso, detalhado. E eu quero que vocês respondam com verdade, com calma, para a gente saber quem é você. Quantas horas você estuda por dia? Você só estuda? Você estuda e trabalha? Você tem filhos? Você não tem filhos? Qual a carga horária dos finais de semana? Será mesmo que eu tenho que estudar? Você já estuda para a segunda fase ou não? Será mesmo que eu preciso já estudar para a segunda fase? Você lê a lei? Tem um vadimé com o já grifado ou não? Qual é o seu cronograma? Ou será que você nem tem um cronograma? Tudo isso para a gente descobrir o perfil dos alunos que vão começar 2023 com a gente. E a partir desse perfil, eu e a nossa equipe de professores especializados na preparação para concurso, a gente vai estar com vocês ao longo desses 30 dias em mentorias, em encontros coletivos ao vivo. Encontros que vocês vão poder tirar dúvidas, que vocês vão receber todas as dicas de estudos que a gente puder passar para vocês. A gente vai tentar detalhar o dia a dia de vocês ao máximo, criar cronogramas. Então, se você é um aluno iniciante que acabou de formar ou que acabou de se interessar pelo mundo dos concursos, a gente vai fazer um encontro para o seu perfil, para esses alunos iniciantes, para você conseguir montar um cronograma, saber o que priorizar, saber o que é mais importante no seu dia, como ler o material com qualidade, até mesmo como lidar ali com a plataforma do seu curso, certo? Aonde estão os seus materiais, como trazer eles para o seu dia a dia com mais fluidez, sem sofrer, sem gastar muito tempo, com cadência, com rotina, com motivação. Agora, se você já tem um perfil mais avançado, alguém que está buscando nota, buscando competitividade, buscando realmente ser aprovado logo, a gente também vai fazer um encontro com o seu perfil para te dar dicas de como fazer a sua nota subir, de o que está faltando, talvez, na sua preparação para você conseguir algo mais concreto do que um quase, do que um nossa, passei tão perto, mas não fui para a segunda fase, passei tão perto, mas apesar de ter sido aprovado, não consegui ainda tomar posse, passei tão perto, mais, 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 a gente vai tentar descobrir com você, o que está, onde está esse mais? O que está causando esse lapso, esse gueto, essa falta? Então, nesses encontros, nessas mentorias, a gente vai tratar isso. Cada professor vai trazer um assunto, eu vou trazer vários, tudo que eu puder falar para vocês de dicas, de comprometimento, não só o que fazer no sentido de sentar horário e estúdio, mas o que fazer em termos de comportamento mesmo. Qual comportamento você tem que ter? Qual pensamento você tem que ter? O que leva uma pessoa a ser aprovada nos concursos públicos? O nosso convívio com os alunos e com os dilemas da vida do concurseiro, certo? Com os dilemas da vida de quem estuda para concurso, ele começou lá em meados de 2018, quando eu implementei o acompanhamento individual aqui no Revisão PGE. Quando a gente começou a olhar para o aluno e tentar atender a demanda dele, não só em termos de conteúdo jurídico, mas muito além, a demanda da ansiedade, a demanda da insegurança, a demanda das incertezas, a demanda principalmente de como tomar decisões e quais são as decisões mais adequadas. Uma pergunta super simples do tipo, é momento de estudar para a segunda fase? Ela pode ter dezenas de respostas diferentes a depender do momento que esse aluno se encontra, a depender da carga horária que ele tem disponível para estudo, a depender se ele tem material para poder fazer esse estudo de segunda fase. Então, tudo isso, esse depende que está tão presente no direito, ele também está presente no dia a dia dos concursos, no dia a dia de estudo. Então, a gente quer estar com vocês nesse momento, pelo menos nesses 30 dias iniciais, justamente para que você tenha mais certezas do que incertezas, para que você tenha mais resposta do que pergunta, para que você realmente saneie, para que as dúvidas e aquilo que talvez torne o seu estudo mais burocrático, mais moroso, vá embora e você consiga estudar com fluidez, com constância, com rotina e principalmente com comprometimento, porque quando você tem informações, quando você realmente sabe qual caminho percorrer, você não abre tantas brechas para fugir, você não abre tantas brechas para deixar para depois, para empurrar com a barriga. Então, o comprometimento, ele se faz mais presente quando você tem a informação correta, quando você tem o direcionamento correto. Então, se nesse raio-x que a gente vai fazer de toda a turma, de todos vocês que adquirirem o passaporte ou o extensivo, a gente vai fazer esse raio-x. Se nesse raio-x a gente descobrir que existe uma quantidade significativa de alunos que trabalham e estudam, que vão ter que conciliar essa rotina, que vai ser pesada, a gente vai fazer um encontro específico para isso com algum dos nossos professores, ou eu mesma, que tenham experiência nesse sentido, que consigam trazer informações realmente válidas, não são só palpites ou sugestões. A gente vai estar ali montando um cronograma ao vivo com vocês, a gente vai estar ali realmente compartilhando uma rotina efetiva. São direcionamentos, não são palpites. São realmente metodologias de estudo. A gente quer passar para vocês uma rotina que faça sentido diante das suas próprias demandas. E é lógico que, ainda que no seu formulário você responda que você já é um aluno avançado, você já é uma aluna que talvez já até tenha alguma aprovação, já até tenha algum cargo público. Isso é muito frequente aqui no Revisão PGE, certo? Você vai poder assistir todas as mentorias, ainda que seja a mentoria de pessoas iniciantes, ainda que seja uma mentoria específica para pessoas que trabalham e estudam, para pessoas que têm filhos e estudam, enfim. Ainda que seja diferente da sua realidade, você vai poder participar de todas. A gente quer que seja um encontro leve, que todo mundo consiga realmente absorver conteúdo e implementar no dia a dia de estudo. Todos os alunos que a gente já atendeu, e foram centenas de alunos nessa realidade, de ter um acompanhamento no início do curso, eles demonstram mais clareza, mais precisão, eles perdem menos tempo. O meu principal comprometimento aqui com vocês, e realmente é um compromisso que eu faço com vocês, é o seguinte, não permitir que vocês errem. Errar é muito triste quando a gente estuda para concurso, porque a gente perde tempo, e o que você tem de mais precioso é tempo. Então, a gente quer impedir o seu erro. Quero que você consiga estudar com clareza, sabendo o que deve ser feito, e mais que isso, como deve ser feito. Então, Isadora, eu preciso ler a letra da lei? Precisa. Como você pode ler isso? Depende. Depende se você está começando o seu estudo agora, depende se você já está avançado no estudo, por isso a gente vai, dessa vez, ir um passo além, e conseguir trazer encontros direcionados para cada perfil de aluno. Conseguir fazer com que vocês também mostrem para a gente, no começo do curso, quem são vocês? Quem é você? Como é o seu cronograma hoje? Me manda uma foto. Como é a sua rotina hoje? Compartilha comigo. Me fala quantas horas você estuda, quantas horas você pretende estudar, qual é o seu desafio, qual é o seu concurso dos sonhos, com vários concursos dos sonhos possíveis aí, para curto, médio e longo prazo. Qual é o que você mais deseja? Então, por isso, a gente, conhecendo vocês, vai com certeza conseguir oferecer um curso que também tenha mais coerência com a sua realidade. E dentro dos vários materiais que vocês vão receber, uma grande dificuldade dos alunos é como eu vou organizar esses vários materiais que eu vou receber? Que hora eu vou estudar cada um? Eu tenho que estudar todos eles? Tudo isso vai depender de como a gente vai traçar uma estratégia de estudos. Para você que está começando agora e que estuda três horas por dia, para você que já está super avançado e consegue estudar cinco, seis, oito horas por dia, tudo isso vai fazer mais sentido na sua rotina, mais sentido, inclusive, no seu propósito. De cada uma das suas metas, cada um dos seus objetivos diários, ele realmente tem um sentido na sua preparação. Não é ler só por ler. Você vai ler lá o PDF de Renério? Não é só por ler. Você realmente vai conseguir, a partir daquela leitura, que é um meio, atingir a sua finalidade maior, que é adquirir o conteúdo jurídico, decorar o conteúdo jurídico, talvez fazer questões sobre aquele assunto ou não, talvez ler a legislação sobre aquele assunto ou não, talvez fazer revisões futuras sobre aquele assunto ou não, como serão essas revisões. Então, o acompanhamento especial de 30 dias, ele tem essa principal característica. Direcionamento e estratégia. Fazer com que vocês não errem, principalmente nesse começo. porque no começo as coisas fazem muito mais sentido quando você sabe para que cada um do seu material serve, quando você sabe para que serve cada meta no seu dia a dia, tanto no dia de hoje, quanto lá na frente, realmente buscando posições, realmente buscando competitividade, realmente buscando um estudo que faça sentido, que faça a sua nota subir. Ninguém está aqui só para ler conteúdo jurídico, ninguém compra um curso ou ninguém sonha em estudar para concurso público só para adquirir conteúdo jurídico. Nosso objetivo é tomar posse e esse é o nosso compromisso com você também. Então, por isso, o acompanhamento de 30 dias vai ser totalmente baseado em encontros ao vivo que vocês vão fazer com os nossos professores, especificamente os professores que são especialistas na preparação para concurso. A gente fala sobre isso o dia inteiro, a gente estuda sobre isso, a gente pesquisa isso. Eu, desde lá de 2018, estou trazendo o máximo de bagagem que eu puder para conseguir orientar vocês em como agir no dia de hoje, para que amanhã você consiga a sua aprovação, para que amanhã você consiga a sua posse, que a gente receba aí os seus convites. Adoro quando os alunos me mandam convite. Professora, eu vou te mandar o convite para a minha posse. O ano passado foi lindo, maravilhoso, vários feedbacks positivos, muita gente com muito sucesso e, assim, esse ano promete ainda mais. Então, eu quero que vocês também façam parte desse time aí, desse grupo de pessoas que vão ter o prazer de poder dizer olha, eu melhorei, eu consegui aprimorar a minha técnica, eu consegui talvez até criar uma técnica de estudo a partir dessas mentorias, a partir desse conjunto de dicas, a partir de procuradores do Estado que vão dizer para vocês como foi a preparação deles, como é a preparação de muitos alunos que a gente atende no dia a dia, para que você consiga encaixar isso na sua rotina e replicar também o fato de que a maioria dessas pessoas está obtendo êxito, está conseguindo fazer a nota subir, está conseguindo ter ótimos desempenhos nos concursos. Então, eu espero vocês, vocês vão ter o privilégio dessa mentoria, que ela está incluída em todos os, todas as matrículas que forem feitas agora nesse começo de ano, certo? Então, não é um algo à parte, eu estou aqui para receber vocês e dizer, venham, podem vir, porque além de estar com todo o material do Revisão PGE, vocês vão ter alguém que orienta como usar esse material, alguém que diz para vocês como mergulhar no estudo com qualidade, com solidez, com constância, e é para isso que eu espero que vocês sejam bem-vindos e eu fico à plena disposição para a gente começar ainda essa semana, e prometo para vocês que ainda essa semana a gente vai ter um encontro para começar a conversar sobre tudo isso, e esse formulário minucioso para vocês contarem para mim um pouco como que está sendo a rotina de vocês até aqui e como que vocês pretendem que ela seja até o final do ano. Até lá! Aquele recadinho que tem que dar, qual? YouTube, né? Deixa o like, gostar desse vídeo e se inscreve no canal, cara, porque a gente sempre está trazendo conteúdo útil para quem estuda com a procuradoria. Seja vídeo de conteúdo jurídico, por exemplo, essa semana toda agora a gente fez as atualizações, de 2022, né? Várias aulas, constitucional, 3 horas de aula, atualização gigante, o pior que 3 horas boas, viu, cara? Eu não assisti tudo, não, confesso. Mas eu assisti mais ou menos 1 hora e meia e aprendi coisa pra caramba. Chico pegou pesado ali. Ah, Chico? Mas é isso. É isso.